É rapaziada, coisas boas tem que irem para as coisas melhores poderem vir, mano. Então a gente tá se mudando, essa casa vai deixar muita saudade e graças a Deus os meus amigos aprovaram a casa, tá ligado? Tô muito feliz e partiu pra mudança, meu parceiro. Bem-vindo a casa 4.0, mano. Chama! É, essa casa vai deixar bastante saudade, mas eu tenho certeza que daqui pra frente só vai vir coisa boa. A vida é feita de mudanças. Então, como se mudar, a vida é boa, aproveita pra curtir. Bora mudar de casa e eu também vou mudar de mina. Vou pegar a mina do coronavírus. É, galera, tudo que tem um começo tem um fim e chegou a nossa hora e é hora de recomeçar. Rapaziada, coisas boas acabam muito rápido porque, mano, se fosse duradouro pro fim, não seria bom, né, mano? E agora a nossa casa vai vir com coisa muito, muito boa e eu espero que vocês acompanhem cada pedacinho disso da nossa trajetória. E agora a nossa casa vai vir com coisa boa e eu espero que vocês tenham gostado. E agora a nossa casa vai vir com coisa boa e eu espero que vocês tenham gostado. E agora a nossa casa vai vir com coisa boa e eu espero que vocês tenham gostado. E agora a nossa casa vai vir com coisa boa e eu espero que vocês tenham gostado. É, rapaziada, realmente, mano, depois de uma semana de mudança, não é brincadeira. Depois de uma semana de mudança, vocês, eu acho que já vão começar a ver algumas diferenças aqui na casa e eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que esse vídeo que vocês vão ver da mudança é o vídeo mais completo da casa. Até porque, mano, eu esperei uma semana pra vocês verem todos os detalhes. Lembra que a gente tava dormindo na sala? Então, meu parceiro, se liga nisso aqui. Mano, já tem esses vasos aqui na frente. É, os caras, mano, limpou todos os sofás aqui. Olha só essa sala que a gente tem aqui em casa agora. Ontem a gente assistiu um filme nervoso aqui, fumou um larga. Mano, pintou essa parede aqui de cimento queimado, tá ligado? Mano, tá muito top. A mesa que era aqui em cima, já colocamos aqui embaixo pra gente tomar nosso café da manhã. Ficou muito massa esse espaço aqui. Aqui, rapaziada, onde que era a mesa, a gente colocou todos os simuladores da casa antiga. E agora, mano, vai ficar muito massa. O Renan também já colocou um RGB aqui em cima, só não sei onde liga. Mas, mano, essa aqui é a sala de simuladores. E aqui vai ser a nossa sala de lan house. Vai ter computador. Eu vou descer o meu próprio computador pra cá. Vou fazer as lives aqui, fazer tudo aqui, não quero nem saber. Mano, eu vou fazer meus bagulhos também aqui. Vamos, tudo aqui, pai. Vai ser muito massa. Pô, acabei de receber uma notícia boa, olha, ó. O quê? Sabe aquela câmera véia sua que você comprou, John? Sei. Tá na garantia e trocou tudo na garantia de crédito. Mentira, meu irmão! Rapaziada, muita gente já me perguntou assim, Léo, por que essa... Ó, mano, eu fico meio cheio no ISO, ó. Por que essa câmera tá escura? Ou por que essa câmera, mano? Tá muito clara. Mano, olha isso. A câmera que eu vim pro Léo, ela acabou dando um pequeno defeito. Ah, você é mó um 7.1 do caralho. Ele comprou, nunca deu pra você. Ele comprou, quebrou. Nossa, mano. Eu tô usando essa câmera véia do Renato aqui, de 1980. Tá difícil. E o Renato... Vitor, é verdade ou não é? O Renato não pediu a câmera de volta? Pediu. Com certeza. Pediu. Mano, a casa ficou massa, né? Tô gravando esse vídeo da mudança depois de uma semana. Tarde, mas não falha. Pra mostrar, tipo, as mudanças, tá ligado? O que realmente mudou na câmera. E aí, o Lega Padão vai ter um ponto de vista pra mostrar. Verdade. Todo vídeo vai ter alguma coisinha. Aqui, ó, o Renato já tacou coca em tudo aqui na casa hoje. Teve que lavar, senão já ia manchar todos os pisos. Mano, top, velho. Top, top, top. Eu acho que aqui... Ah, acho que aqui vocês não tinham visto ainda. Ó. Se não tinha, já tá play. Tá play. Já tô moendo, né? Chama, meu parceiro. E a câmera deu certo? Ô, você não sabe a coisa boa. O Gui acabou de falar. Mandei na manutenção, garantia da Sony. Eles tão mandando uma peça. Ih, chama. Chama. Mano, é isso, rapaziada. Aqui, ó, ficou esse espaço... É... Não, um espacinho com cadeira e sofá aqui, pá. E desse lado aqui... E aqui da casa antiga, rapaziada. Ficou as cadeiras, a mesa, esse negócio aqui faz sombra. As cadeirinhas ali. É... As coisas pra deitar, pra tomar sol, ficou pra lá. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, tá ligado? Quero gravar um vídeo exclusivo depois do meu quarto, porque eu já fiz o projeto dele. Vai ficar sensacional. É... Já coloquei a... O chão. Eu não sei se eu mostrei o chão pra vocês. Você já mostrou o seu quarto aqui? Isso. No vídeo seu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Mano, tô mostrando tudo agora, depois de uma semana. Tudo que mudou. Porque eu fiz o vídeo no começo, e agora, mano, já tá quase tudo feito. Cada um fez uma parte. É. Você fez a procura da casa, a DNA reforma... Isso. Cada um tá a gravar uma coisa, né? Mano, esse colchão aqui, rapaziada, é o meu. O meu não tá no quarto ainda. Eu acabei de lavar ele. Onde você vai dormir hoje? Então. Não dá pra fazer ele não. Tá lavando o seu? Eu acho que está. Mano, aproveitando a mudança, eu já mandei lavar o colchão. Ainda mudou, você não acabou tudo. O Thiago... Por exemplo, olha o Thiago. As coisas dele estão tudo aqui. Não fez, ó. Ó, tá fazendo, hein? Tá fazendo. Nem sei... Nem sei se eu dei spoiler. Tá bom. É, já. Sai agora. Mano. Vem, vem, vem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Léo, vem. Eu acho que eu sou o mais demorado ainda. Eu sou o mais demorado, com certeza. Esse aqui, ó. Ó os caras limpando aí. Olha, o pessoal é um bravo. Sabe, rapaziada? Ó, eu recoloquei a TV, a cama e o closet está praticamente complexo já, ó. Não tem mais o que fazer. Top, top, top. Fechei tudo, Léo. Tudo, banheiro. Nossa. E agora os móveis... Sabe o que eu vi, você fez? Você pintou todo o quarto, colocou a TV. E o chão. Ah, e colocou o chão também. Igual o seu. É. O meu, eu acho que vocês... Mano, o meu está a mesma coisa faz uma semana. Ó, esse aqui é o quarto do Renato. Esse é do lado. Ó, essas daqui é um rock. Ó, colocou o chão. Quem é favorito? E aí? O que você vai fazer aqui? Mas eu vou fazer nem a minha, Renato. Eu vou ficar pelado no quarto. E os vizinhos conhando eles. Ah! Quando eu vai retomar os vizinhos ali. Os vizinhos conhando. E aí, Mil? Vamos trabalhar, fi? Que hora você vai pintar meu quarto? Sabia que meu quarto está por último aqui na bagunça toda aqui dessa casa, né? Tem para o mundo que fica mais chique, né? Tá ligado, né, meu parceiro? Fica mais organizado. Mano, de verdade mesmo, a casa mudou muito desde o primeiro dia. A gente está organizando todas as coisas. As mudanças ainda não pararam. Tem muita coisa minha ainda na casa antiga que eu tenho que buscar. Não paramos, tá ligado? Vou mostrar agora o meu quarto. Meu quarto, mano, está a mesma coisa. Minhas coisas estão tudo aqui para fora. A única coisa que mudou mesmo foi o chão que eu troquei. Era um chão assim. Assim eu coloquei esse chão aqui. Eu acho que uma coisa que vocês também já viram que é o meu closte que eu tirei todas as portas e deixei todos os meus tênis à mostra, tá ligado? Ficou muito, muito bonito porque eu tenho muito tênis. Então, meu quarto ainda, mano, eu acho que está a mesma coisa semana passada. Não sei se eu tinha mostrado para vocês. Mas continua igualzinho. Hoje à noite eu acho que já vou começar a colocar a cama para dentro porque vai secar. Vou começar a colocar o meu computador que minha mesa vai chegar. E também a minha TV que já está aqui, ó. A TV. Eu tenho... Eu acho que se pá hoje ainda. Ou você acha que não? Em 20 minutos você coloca a sua cama, televisão e tudo mais. Mas sabe o que o coronado sabe? Mostra, mostra, mostra. Pode falar, vamos falar. Tipo assim, você quer fazer um teto de gesso. Isso, eu vou fazer um teto de gesso. Uma ilha. E gesso tem que tirar tudo do quarto. É isso. A televisão é encaixar e desencaixar, encaixar e desencaixar. Mas e a cama? Também, você coloca na sacada. Eu quero deixar mais vim fazer esse pôr. Então, fai. Fica vendo, ó. Olha o que eu vou fazer. E aí eu tô com medo, tipo, de... De ficar tirando as coisas do quarto e voltando. Ah. Ó. Olha o teto do bicho que eu vou fazer. É hora do meu quarto, tá? Aquilo quarto não é tão grande assim. Ó, meu teto vai ser assim. E... Vai ter uma ilha no meio. Só que aí não vai ter essa luz branca. Eu acho que eu vou colocar um RGB, tá ligado? É, vai ser LED daí. Vai ser LED. Mas eu acho que se você colocar a cama. E a coisa, se eu colocar ali na sacada, é rapidão, irmão. Rapidão é estilo, sem problema. E tem um monte de amigo aqui, pai. Uma coisa aí, né? É, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não, menino. É bom. Vai ter que tirar tudo depois de novo. É, é porque, mano, ó. Imagina, a minha cama tá lavadinha. Se ela mexer com o gesso aí... É, e sua cama tá molhada. Você não quer trabalhar, você fala, tá? Isso aí tem rinite? É, tem rinite. Então é isso, rapaziada. Essa aqui tá sendo a mudança pra casa nova. Demorei pra caramba pra postar esse vídeo. Mas, mano, quis mostrar o mais detalhadamente possível. É... Eu acho que o único ambiente que tá pronto, verdadeiramente, é esse ambiente que nós ficamos ontem à noite, mano. Eu coloco um filmão aqui. Mano, o sofá já tá pronto, já tá lavado. Mano, é isso aqui, tá ligado? Eu acho que não vai mudar mais nada que isso aqui, não. Isso aqui vai ficar. E outro ambiente também que tá pronto, o ambiente do alimento. O alimento tá pra deles. Agora o simulador ainda falta ligar os PCs. E aqui falta nós descer os computadores pra cá, pra começar a grande batalha no CSGO. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou e fui.